Désima quinta chave para um ano extraordinário, faça boas perguntas, faça boas perguntas. Se você não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva aí, avise para todo mundo para se inscrever e assim eles assistirem as 31 chaves para um ano extraordinário. Toca no signinho e receba as comunicações de cada postagem. Estamos juntos. Faça boas perguntas. Uma vez um homem muito sábio esteve na Barra da Tijuca, onde eu moro, e eu pedi a ele um tempo. E a gente ficou conversando durante algumas horas e eu fiz várias perguntas a ele. Eu posso te dizer que aquele dia foi um dia que eu fiz um curso completo, porque eu separei perguntas que eram chaves para a minha vida, para a minha caminhada, para todos os projetos que eu tenho na minha vida. Perguntas boas me deram um enredo de sabedoria de uma pessoa muito iluminada e muito sábia que conjecturou pensamentos, que refletiu ao longo de muitos anos. E eu pude reter isso em poucos minutos. Na vida, se a gente não fizer boas perguntas, a gente não aproveita as oportunidades que temos de reter o conhecimento e os pensamentos que as pessoas acumularam. Eu me lembro de certo jovem que chegou até Jesus e disse Bom mestre, como eu posso ter a vida eterna? E Jesus ouviu aquela pergunta e falou, essa pergunta aí, legal, legal. E ele deu a resposta, mas o rapaz não aproveitou a resposta de Jesus. Eles saíram tristes da presença de Jesus, porque a resposta de Jesus não foi o que ele queria ouvir. Mas os discípulos, em outro momento, perguntaram a Jesus, Senhor, como é que a gente pode orar que nem o Senhor ora? O Senhor ora, o Senhor fala com o Pai, as coisas acontecem. E então Jesus lhes apresentou um modelo de oração, lhes deu uma reflexão sobre como falar com o Pai. E a partir daí, ninguém mais segurou os apóstolos. Eles foram homens que fizeram sinais e maravilhas e que tiveram respostas às suas orações constantemente. Boas perguntas nos ensinam o caminho da vitória. Perguntas fúteis, bobas, tolas, que infelizmente marcam muitas conversas, elas não levam a nada. Às vezes, a gente vê numa entrevista uma pessoa tão capaz que empreendeu tanto um empresário, um político, um artista. E a pergunta é, qual foi a sua comida predileta? Qual foi a primeira vez que você fez sexo? E cada besteira. E a gente não retém o que levou aquela pessoa a ser quem ela é. O que fez aquela pessoa chegar onde chegou? O que fez aquela pessoa dar a volta por cima numa luta que teve na história? Aprenda a fazer boas perguntas. Por onde eu vou? Eu estou perguntando o tempo inteiro, mas e isso, e isso, e aquilo? Retendo as informações que eu levaria talvez anos para ter, mas que as pessoas já têm e que podem me fornecer. Faça boas perguntas. Até a próxima chave. Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento, acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio. Mas para você que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça a sua inscrição. Eu espero você, inclusive, no grupo de Facebook, que nós vamos montar com os alunos essa turma especial de alunos. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você, eu espero você. Vamos junto.